O Senhor está contigo Pois está chegando o tempo de vencer Pode crer que vai dar certo, sim Esse tempo vai passar A situação de hoje não define a tua história A vitória vai chegar Já passamos tantas tempestades e sobrevivemos Quem nos julga não passou um terço do que já passamos Foram noites de aflições, momentos de decisões Quando todos nos abandonaram Deus estava lá Com a sua mão pra ajudar Já vivi situações que o meu nome era amargura Quando entes queridos desceram a sepultura Parecia até que tudo conspirava contra mim E no auge da minha angústia pensei ser o fim Mas o propósito é maior que o momento É permissão de Deus a dor do sofrimento O que Ele faz agora você não entende Mas a qualquer momento você entenderá A forma de Deus trabalhar é diferente E muitas vezes vem na contramão da gente Mas quando o céu decreta a vitória na terra É quando Deus mostra que está no controle E também nunca erra Pode crer que vai dar certo, sim Estou orando por você O Senhor está contigo, não desista Pois está chegando o tempo de vencer Pode crer que vai dar certo, sim Este tempo vai passar A situação de hoje não define a tua história A vitória vai chegar Deixa Deus te usar Como uma ponte Deixa Deus te usar Igual a fonte Deixa Deus te usar Pra entender, abraçar, confortar Chora junto e depois consolar Deixa Deus te usar Com as mãos estendidas Deixa Deus te usar Pra curar feridas Seja a vontade de Deus Para abençoar Para abençoar Para abençoar Para abençoar Seja a vontade de Deus Para abençoar Para abençoar Para abençoar Para abençoar Para abençoar Pode crer Pode crer que vai dar certo, sim Estou orando por você O Senhor está contigo, não desista Pois está chegando o tempo de vencer Pode crer que vai dar certo, sim Esse tempo vai passar A situação de hoje Não define a tua história A vitória vai chegar Vai chegar Vai chegar A tua vitória vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar O tempo da vitória vai chegar Vai chegar Eu creio Do gramazzo Ô glória Do gramazzo 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 Do gramazzo